As vezes o que a gente quer é só ficar Sozinho que é pra evitar que alguém nos veja a chorar Tem dias que o que a gente quer é só calar Mas lá no fundo o mesmo coração tá louco pra gritar Tem horas que a gente pensa em parar Que já fez o bastante, o melhor agora é desistir Que Deus virou as costas, não está nem aí pro nosso sofrimento Mas aprendi em meio a tudo isso Que nessas horas reclamar não vai adiantar Que o segredo pra mover o coração de Deus é adorar Tem que adorar Na alegria ou na dor Tem espírito em verdade Quando estamos na bonança Mas também na tempestade Quando a voz embarca e o coração Parece até que vai parar Tem que adorar Em qualquer situação E condicionalmente Porque a adoração Tá na essência do crente Não é simplesmente opção É mais que dependência É uma questão De sobrevivência Tem horas que a gente pensa em parar Que já fez o bastante O melhor agora é desistir Que Deus virou as costas Não está nem aí pro nosso sofrimento Mas aprendi em meio a tudo isso Que nessas horas reclamar não vai adiantar Que o segredo pra mover o coração de Deus é adorar Tem que adorar Tem que adorar Na alegria ou na dor Tem espírito em verdade Quando estamos na bonança Mas também na tempestade Quando a voz embarca e o coração Parece até que vai parar Tem que adorar Em qualquer situação Em qualquer situação Incondicionalmente Porque a adoração Tá na essência do crente Não é simplesmente opção É mais que dependência É uma questão De sobrevivência Tem que adorar Na alegria ou na dor Na alegria ou na dor Em espírito em verdade Não é simplesmente opção É mais que dependência É uma questão De sobrevivência É uma questão De sobrevivência É uma questão É uma questão De sobrevivência